Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Lili Santana e este é mais um Dica Musical. Hoje, tratando do seguinte problema, da seguinte dúvida, da seguinte questão. Café, faz mal pra vós? Então, se você quer saber a resposta, fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou te dizer os porquês. Que as pessoas comentam isso. Se de fato faz mal, se não faz. O que diz a lenda? O que é mito? O que é verdade? Então, fica por aí, beleza? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Já alcançamos a marca de 40 mil inscritos do canal. Eu não tenho aquela legenda da palma, mas enfim. 40 mil inscritos, pela graça de Deus. E porque vocês têm acompanhado, têm compartilhado. Então, agradeço a vocês pelo carinho. Muito obrigada, gente. Então, vamos lá. Queridos, dá uma passadinha aqui na descrição do vídeo, porque aqui sempre tem uma proposta pra você que quer estudar técnica vocal. Você que quer estudar, que quer se familiarizar com as técnicas profissionais de canto, aqui na descrição do vídeo. Curso de técnica vocal online. Tem um contato de WhatsApp pra você se informar e saber como estudar, como receber todo o material, beleza? E também as minhas assessorias. Eu mesminha, eu mesmíssima, assessorando você. E uma outra coisa, tem também o nosso grupo do Telegram. Tem um link também aqui embaixo pra você fazer a festa, entrar e compartilhar conosco as suas experiências, trocar figurinhas, receber dicas, sanar suas dúvidas. Eu tô sempre por lá, o pessoal animada dessa. Então, só falta você. Vem com a gente no grupo do Telegram. Beleza? Queridos, vamos direto ao ponto. Tomar café faz mal pra vós? Sim ou não? Bem, o que acontece é o seguinte. Esse vídeo é um vídeo curto, porque não tem muito o que ser dito, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se sobrar alguma dúvida, tá? Depois de tudo que eu disser aqui nesse vídeo, você pode deixar aqui no comentário. Beleza? Então vamos lá. Por que as pessoas pensam que café faz mal? Porque algumas pessoas, tomando demasiadamente, tá? Uma quantidade grande de café, começam a sentir alguns sintomas e relacionam isso ao café. E elas estão certíssimas. Por quê? Toda bebida que tem um alto teor de cafeína, o que que ela faz? Ela não faz necessariamente, diretamente, mal pra vós. O que ela provoca, o que essa bebida com alto teor de cafeína provoca na vós, é que faz o grande mal, tá? Ou melhor, o que essa bebida com alto teor de cafeína provoca no corpo, é que faz mal pra vós, tá? Deu pra entender? Por exemplo, café, chá preto, muito guaraná natural, tá? Coisas que tem, assim, um teor acentuado de cafeína, podem ativar o suco gástrico ou o suco aqui na região faríngea, que às vezes rola uma citricidade além do natural. Então, essas bebidas, elas ativam isso em pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver refluxos, tá bom? Então, seria um refluxo ou gastro ou faríngeo, vamos dizer assim. Só pra vocês entenderem. E aí, esse suco, essa substância ácida, que acaba machucando as nossas pregas vocais, tá? Então, é por isso que existe aí essa máxima de que tomar café faz mal. Na verdade, não é o café que faz mal, tá? O que faz mal é tomar muito café. Se você é uma pessoa que tem essa predisposição a desenvolver esse tipo de efeito no seu corpo, que tem, assim, probabilidades maiores, talvez ter uma gastrite, gastrite nervosa, desenvolver esse refluxo. Então, você tem que evitar, deve evitar esse tipo de bebida, principalmente antes de cantar. Antes de cantar, queridos, a bebida ideal é água em temperatura ambiente. Eu tô com a minha aqui, só não posso pegar sinofone e vai sair do telefone, tá? Então, olha só, castiguem, no bom sentido, a gargantinha de vocês com muita hidratação, ok? E aí, você pode, ah, Lili, mas eu não consigo viver sem café, não preciso viver sem ele. Só tenta diminuir um pouquinho a dose. Ó, só essa semana, três alunos vieram me perguntar desesperados se tinham que parar de tomar café. E foi essa explicação que eu dei a eles e eu queria compartilhar com vocês, beleza? Então, vamos lá. Se você tem uma predisposição a desenvolver esse refluxo, esse suco que machuca as pregas vocais, dá uma segurada. Tenta substituir por outras bebidas que não tenham esse teor de café, esse teor de cafeína. Existem outros chás que você pode tomar, chazinho de hortelã, chazinho de camomila, de erva cidreira, erva doce, tá? Porque, na verdade, o que a gente está habituado? A cafeína, ela vicia um pouquinho. Mas o que dá a sensação de prazer quando você toma um café é aquela coisa da bebida quente, tá? O meu esposo, ele é assim. Ele, às vezes, quer beber algo quente, mas não quer café por conta de alguns sintomas que o café provoca nele. Então, ele, às vezes, troca, às vezes, troca por um chazinho. E aí, o efeito, aquela saciedade que o café te dá, acaba sendo suprida por esse chá, tá? Então, fica a dica pra vocês aí. Não sai daí. Acompanhe o Dica Musical hoje, que vai ter muito vídeo, muita dica entrando aqui no canal, beleza? Qualquer dúvida, galera, compartilha aqui nos comentários que eu estou esperando vocês. Até o próximo Dica Musical. Tchau, tchau.